Senhor, entrei meu lado Senhor, com teu amor A glória do Senhor Faz em teus servos o altar Derrama sobre nós a tua graça Nos faz engrandecer Com tua glória e poder Minha casa e eu Servimos ao Senhor Minha casa e eu Serviremos ao Senhor Minha casa e eu Servimos ao Senhor Minha casa e eu Serviremos ao Senhor Juntos ficamos lado a lado Em espírito e em verdade Oramos sem cessar Tempestades resistiremos Engrandecidos Confiando na vitória Com harmonia e amor Minha casa e eu Servimos ao Senhor Minha casa e eu Serviremos ao Senhor Minha casa e eu Servimos ao Senhor Minha casa e eu Serviremos ao Senhor Estamos gratos Senhor Pelo teu amor Minha casa e eu Serviremos ao Senhor Minha casa e eu Servimos ao Senhor Minha casa e eu Serviremos ao Senhor